Hoje é dia de estreia por aqui, o Curadobia é um quadro que eu compartilho com vocês, assim, informações despretensiosas, mas que eu espero que sejam muito úteis. Coisa, sabe, de amiga? Já que a gente tá tão íntima, eu acho que chegou o momento, né? Vou começar falando de uma coisa que não dá pra mostrar aqui, que é underwear. Eu nunca fiz um vídeo sobre o assunto, mas eu vou falar sobre shapewear, que são aqueles shortinhos, mais precisamente, bermudas, que eu adoro usar com saia e vestido. Coloco até com calça, quando é uma calça, assim, com uma perna um pouquinho mais ampla, uma pantalona, e que geralmente é transparente, a gente não consegue colocar nada que não marque ali. O legal dessa marca, Spanx, é uma marca americana que vende aqui no Brasil, na lounge, eu descobri online, aliás, todas as dicas que eu vou dar aqui é pra gente comprar online, ela não chama Spanx, chama bermuda shapewear, e esse modelo, pra mim, é o melhor de todos, porque ele não é com a cintura tão alta, não vem até o busto, e também não é tão curtinho e nem tão comprido, porque fica meio quente, né? Então, assim, a marca tem essa característica de uma underwear muito fininha, que não tem muita compressão, mas é própria pra não marcar, ela não é, assim, pra esconder a barriguinha, nada disso. Prestar atenção naquelas marcas que tem peças com DNA muito forte, e isso vem acontecendo cada vez mais, né, de marcas que se especializam em determinadas coisas, a Juliana Romano, pra mim, é uma das especialistas em camisaria. É a base de trabalho desde que ela começou, claro que ela é muito boa em tantas outras coisas, mas eu amo a forma como ela constrói as camisas. Seja no chemise, ou seja numa camisa, assim, com uma manga diferente, uma manga um pouco mais ampla, um shape legal de estrutura mesmo, né? Atrás ou na frente, alguma amarração, um colarinho importante, sempre muito bem acabadas. E o mais legal é aquela coisa, assim, aonde encontro um clássico, mas que tem uma personalidade um pouco mais imponente. É incrível como a gente incorporou, assim, o tênis na nossa vida, e eu acho que isso não vai mudar pelo caminhar da carruagem, vai seguir, vai só se intensificar. Mulheres que jamais pensaram em usar tênis, hoje em dia usam com super naturalidade. Eu acho que até pelo fato da peça ficar tão democrática, a gente ficar querendo garimpar coisas menos conhecidas e talvez menos batidas, né? E Cariúma é uma marca carioca, que foi lançada até com uma cara de marca gringa, se a gente entrar no site, tem cara de uma marca de fora, mas é nacional. Eu adoro os modelos de cano alto, aliás, eu acho que são os mais bonitos. Tem também os modelos masculinos lindos. O modelo feminino e masculino são até meio parecidos, mas o de cano alto feminino, pra mim, é o mais legal. E ele tem, assim, um conforto, porque o solado é um pouquinho mais grosso, então ele é bem gostoso de ficar andando, assim, porque tem tênis que não é pra você ficar caminhando o dia todo, né? A gente já percebeu isso em alguns modelos. Mas esse sim, e essa mistura de materiais da lona com a camurça, eu adoro. Agora, eu indicaria comprar um número menor do que você tá acostumada, porque eu achei a forma meio grande. A gente não consegue comprar direto pelo site aqui no Brasil, pelo que eu entendi, mas vende no Iguatemi 365. Vocês sabem que eu faço vários trabalhos pra eles, mas aqui é uma indicação, assim, totalmente despretensiosa, porque, realmente, eu tenho esse tênis e eu curti suco. Eu adoro quando a gente encontra um determinado acessório pra chamar de nosso, sabe virar meio marca registrada? Vocês já devem ter percebido que bracelete e pulseira é a minha. Essa daqui eu herdei da minha avó. Olha só que moderninha a dona Meire era. E exatamente com essa mesma cara de herança de família é o trabalho da Paula Marques. E ela mistura muito os metais, ela usa muito esse dourado envelhecido misturado com prata. É, realmente, aquela peça que tem cara de garimpo. Eu acho que isso é o mais interessante. E eu vou sugerir aqui alguns modelos de pulseiras pra vocês. Adoro essa, né? Especialmente pra usar a prata e a dourada, mas eu não acho que esse seja o modelo mais confortável do mundo. Talvez até porque ele fique batendo um pouco e ela é um pouco mais solta no braço. Essa daqui que tem muito cara de coisas da avó, com essa cara assim meio maleável. Eu adoro isso e fica chique, inclusive pra gente colocar com uma roupa um pouco mais festa. A mais prática de todas são essas vazadas que atrás ela não é inteira, porque fica mais gostoso pra gente trabalhar, né? Ficar o dia inteiro com ela, ela não pesa muito. Exatamente porque ela é mais vazadona e fica fácil pra usar em conjunto se você quiser fazer o par, que eu acho lindo. Porque coisa legal, a gente divide com quem a gente gosta, né? Ai, que amor, gente! Tô muito fofa hoje.